Mas quem será? Mas quem será o atrevido Que nesse dia pela porta entrou Mas quem será o atrevido Que nesse dia pela porta entrou Maldita hora em que a patroa descobriu O malandro do patrão com a supeira dormiu Maldita hora em que a patroa descobriu O malandro do patrão com a supeira dormiu Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Olá! Na minha rua mora uma supeira Tem vinte anos e ainda não me amora Na minha rua mora uma supeira Tem vinte anos e ainda não me amora E a vida pareceu no chá Ai, doida, minha, essa perto não obra 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 Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Mas quem será o outro? O atrevido que nesse dia pela porta entrou Mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou Maldita hora e a patroa descobriu O malandro do patrão com a supeira dormiu Maldita hora e a patroa descobriu O malandro do patrão com a supeira dormiu Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, mas quem será o pai da criança? Se inscreva no canal A minha terra está tudo espantado Sem saber bem o que aconteceu A minha terra está tudo espantado Sem saber bem o que aconteceu Já apareceram com bebê-se ao colo E dissem logo este filho é meu Já apareceram com bebê-se ao colo E dissem logo este filho é meu Mas o que será? Mas o que será? Mas o que será a mãe da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? A mais tarde que me é Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? A mais tarde que me é Que me serviu para ser namorada Mas quem será? A mais tarde que me é Que me serviu para ser namorada Agora um homem quando quiser filhos É só pagar uma barriga alugada Agora um homem quando quiser filhos É só pagar uma barriga alugada Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? A mais tarde que me é Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá, eu 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 sei lá, Mas quem será, mas quem será, mas quem será a mãe da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será A mãe da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será A mãe da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Obrigada!